Olá, meu nome é Raimundo Gildo Souza Celestino, eu sou do município de Paonim, no interior do estado do Amazonas, e o país é o Brasil. Eu só agotei no recoleto porque eu tenho essa convicção no meu coração de que Deus me chamou para essa experiência de amor, e através da experiência de Santo Agostinho e dos pilares que ele deixou para os seus seguidores, a comunidade, a interioridade e a oração, creio que eu posso também caminhar e ser feliz também e fazer meus irmãos felizes de comunidade. Com toda certeza eu posso dizer que eu sou feliz, creio que a felicidade é essa alegria que brota do seu coração, essa certeza de saber que você é acompanhado por esse amor daquele que te chamou, que é fiel, e por isso eu creio que todos os dias eu mantenho essa esperança e essa confiança nele. Eu diria que aquelas pessoas que ainda não iniciaram o seu processo vocacional e nesse caso na nossa ordem de Agostinho do Recoleto, não tenha medo, vale a pena, arrisque-se, é uma aventura fascinante estar com Jesus Cristo, que como todas as realidades da nossa vida tem seus problemas, mas que no final das contas é uma aventura de amor e por isso eu creio que vale a pena sim. Creio que a saudade de casa ou às vezes olhar para trás e pensar em tudo que a gente deixou ou aquilo que a gente podia ter feito é um risco, mas eu creio que essa certeza desse amor maior nos faz lançar-se para a frente sem ter medo, e mesmo com medo muitas vezes ir porque vale a pena. Obrigado. Obrigado. Obrigado.